Essas são as 10 famílias mais poderosas e talvez as mais perigosas do mundo. Eddie Maher era um homem de família tranquilo que vivia no Reino Unido e esperava fazer tudo o que pudesse para garantir que sua família tivesse uma vida confortável e que nunca lhe faltassem nada. Mas ele não estava satisfeito com a sua situação de um funcionário de uma empresa de transporte de dinheiro. Então um belo dia, em janeiro de 93, ele decidiu simplesmente fugir com o dinheiro que carregava. O homem havia pensado em tudo antes de agir. Havia enviado sua esposa e seu filho para Boston antes de voar para os Estados Unidos com o passaporte falso e o dinheiro. Eddie Maher tinha um total de 125 mil euros ou cerca de 146 mil euros, dias felizes para ele. A vida tinha tomado de repente um novo rumo para ele. No entanto, por conta do seu ato, Eddie Maher viveu com medo de ser preso um dia, Levando sua família com ele em fuga, mudando sua identidade, isolando-se do resto do mundo e não tendo contato com seus entes queridos, Eddie Maher permaneceu procurado pela polícia por 19 anos, até um dia, em fevereiro de 2012, quando foi preso no Missouri por conta do seu filho. Eddie Maher, que havia sido afastado do resto do mundo durante seu tempo de fuga, ainda podia se consolar com o fato de que não estava mais vivendo escondido. Estraditado para o Reino Unido e condenado a cinco anos de prisão, ele foi libertado em 2015. Por conta da sua incrível história, Eddie Maher se tornou um dos fugitivos mais famosos do Reino Unido. A família Puccio era uma família argentina burguesa que vivia nos subúrbios da capital Buenos Aires. Esta família, composta pelos pais e cinco filhos, três meninos e duas meninas, aspiravam a uma vida feliz e sem problemas. Pelo menos foi o que pensamos, porque a verdade é que os Puccios eram tudo menos uma família comum. E por bons motivos, nos anos 80, o pai da família, Arquímedes, e seus dois filhos mais velhos realizaram sequestros para resgate e cometeram um irreparável contra algumas pessoas em sua própria casa. Se estes atos ajudaram o pai e seus filhos a alcançar seus objetivos desonestos, eles acabaram levando todos da família, exceto o filho mais novo, a Justiça. Arquímedes e Alejandro foram condenados à prisão perpétua. Daniel Puccio foi condenado a alguns anos de prisão e a mãe e as duas filhas foram absolvidas. A família Puccio permanecerá para sempre como uma das famílias mais infames do país. Sua incrível história foi até mesmo tema de um filme e de uma série de TV. Chamados Terry, Patrick Patsy e Tommy Adams, eles são os três irmãos de origem britânica e sempre tiveram sede de poder e fortuna. Eles até ficaram obcecados com isso, a ponto de começarem a usar qualquer meio para ganhar dinheiro de uma forma ou de outra. Na verdade, os três formaram um bando especializado em roubo e extorsão com violência. Se diz que eles tinham ligações com cartéis colombianos. Ao longo dos anos, a gangue dos irmãos Adams cresceu até atingir seu auge no final dos anos 80. Graças aos seus atos maliciosos e ao grande número de suas vítimas, eles conseguiram acumular uma fortuna de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mas se sua organização foi bem-sucedida. E os três irmãos conseguiram ter a vida rica com o que sonhavam. Acabaram pagando preço por seus delitos ao serem presos pela polícia e passando tempo na prisão. Chegará o dia em que Terry, Patsy e Tommy Adams cumprirão seu tempo. Todos aqueles anos de violência estarão por trás deles. Entretanto, sua quadrilha familiar permanecerá para sempre uma das mais temidas e perigosas da história do Reino Unido. A família Genovese, uma das mais poderosas famílias ítalo-americanas de Nova York e dos Estados Unidos, era sedenta de dinheiro e poder. Esta família enfrentava, no entanto, outras famílias e tinha uma forte concorrência. Mas os genoveses resistiram por muito tempo, até que conseguiram estabelecer o seu poder e finalmente tomar o que eles assumiam que já tinham. Se você viu o filme O Padrinho, você sabe que a ascensão dos genoveses não foi fácil e que alguns membros desta família tiveram que pagar um preço muito alto. No entanto, esta família, apelidada de Rolls Royce, foi capaz de brilhar por muito tempo em Nova York do século XX. Entretanto, por mais poderosa que a família seja hoje, ela não é a mais poderosa e nem a mais organizada de Nova York hoje. A seguir, falaremos sobre Kim Taichon e sua família Seobang. Kim era um sul-coreano que era um dos gangsters mais notórios da capital, Seoul. Desconhecido no início, este jovem, que parecia estar cheio de força de vontade, tinha um interesse especial em formar o seu próprio grupo, que mais tarde seria conhecido como a família Seobang. Isso colocaria contra outras gangues rivais que também eram muito ativas na área. Mas faminto por poder e dinheiro, Kim Taichon começou a fazer nome na capital, o que permitiu a este jovem a se tornar um dos mais influentes e fez da sua família uma das mais poderosas e perigosas da Coreia do Sul, especialmente durante os anos 70. Kim Taichon havia se destacado no mundo dos negócios da capital e também em outros campos, como as artes. Como resultado dos atos de violência perpetrados por sua suposta família, o notório bandido foi condenado a duras penas de prisão, incluindo 10 anos por ter criado o seu grupo. Entretanto, após os anos de ardor, Kim Taichon tornou-se uma pessoa completamente diferente, menos violenta e mais generosa, já que ele até criou uma instituição de caridade. Perfeitamente entre o mal e o bem, o famoso gangster sul-coreano tornou-se uma personalidade muito famosa na Coreia do Sul do século XX, e mesmo após a sua morte, ele continua despertando muito fascínio. Arturo, Alfredo, Carlos e Héctor Beltrán Levia eram quatro irmãos nascidos no México em busca de sua fortuna. Mas fazer uma fortuna saudável foi quase um desafio para os irmãos Beltrán e Leiva. Eles então recorreram a outros métodos e criaram o cartel Beltrán-Leiva. Os quatro irmãos haviam encontrado uma nova e mais fácil maneira de ganhar dinheiro, e até formaram relações com outros cartéis da região, incluindo o cartel de Sinaloa, liderado pelo notório El Chapo, o cartel mais poderoso do México. Mas esta colaboração acabou por desmascará-los, talvez por traição, levando à sua prisão. Um dos irmãos Arturo foi até morto em uma operação realizada pelos fuzileiros navais. Hoje, as coisas parecem ter se acalmado para esta família com a morte de Arturo, e depois de Héctor em 2014, e a prisão de Carlos e Alfredo. Que ainda estão encarcerados até hoje. Certamente, o quartel quase não é mais falado, mas nada vai apagar a memória da famosa família Beltrán-Leiva, cujo nome estará para sempre ligado à história dos maiores cartéis mexicanos. O nome não pode ser familiar para você, mas os Kinahans são uma família de origem irlandesa que vivem em Dubai. Como você pode adivinhar, eles decidiram ter uma vida de luxo e conforto nesta cidade. Entretanto, os membros da família, especialmente Daniel Kinahan, agora são vistos com desconfiança e têm uma reputação duvidosa. O motivo? Bom, esta família lidera um dos maiores cartéis irlandeses, o cartel Kinahan, que foi criado em Dublin durante os anos 90. Apresentando-se como uma personalidade famosa no mundo do esporte, especialmente no mundo do boxe, Daniel Kinahan, na verdade, dirigiu muitas atividades duvidosas que lhe trouxeram muito dinheiro, e também uma série de problemas. Além disso, os vários jogadores do mundo do boxe afirmaram ter cortado laços com ele, e ele e sua quadrilha foram sujeitos a sanções pelos Estados Unidos, que propuseram uma recompensa generosa para qualquer pessoa que fornecesse informações sobre este poderoso grupo familiar. Para piorar a situação, eles agora são persona não grata nos Emirados Árabes Unidos, ou seja, são proibidos de entrarem lá. O país chegou ao ponto de congelar os bens de Daniel Kinahan, assim como os do seu pai e irmão. Um homem sem nação, Daniel Kinahan parece ter perdido seu caminho, e não tem outra escolha se não esconder-se até ser preso e extraditado para a Europa antes de ser levado à justiça. Em Melbourne, Austrália, os Morans eram uma das famílias mais conhecidas do país. De fato, durante décadas, esta famosa família sempre tentou fazer o seu nome na cidade, da maneira que pôde. Mas essa fama deles não era tão boa assim. Os Morans eram de fato uma família tão poderosa quanto se temia. Lewis, Judy, Mark e Jason Moran eram um grupo organizado que operavam em diversas áreas. Durante toda a década de 1990 e o início dos anos 2000, eles se envolveram em atividades questionáveis e ilegais que lhes trouxeram fama e dinheiro. Só que essa fama e o dinheiro mataram a sua família. Devido a sua rivalidade com outras gangues da cidade, Mark e Jason, os dois filhos de Judy, foram assassinados. Enquanto Judy foi acusada de matar o seu cunhado. Todo esse desastre e desgraça que ocorreu em sua família levaram as esposas e filhos de Mark e Jason a mudar os seus sobrenomes. Hoje, os Morans, ou pelo menos os membros restantes da família, vivem em uma vida bastante normal em Melbourne, especialmente sob suas novas identidades. Mas eles acham difícil deixar de lado seu passado e seus laços familiares. Quer eles gostem ou não, o nome Moran ficará com eles para sempre. Talvez você já tenha ouvido falar da família Rothschild, uma das famosas e mais poderosas famílias do mundo. Só para constar, a família, que inclui Mayer, Armshell, Rothschild e seus cinco filhos, queria expandir suas atividades bancárias na Europa. No século XIX, com a guerra em curso na Europa na época, os Rothschilds aproveitaram esse período para emprestar dinheiro àqueles que estavam financiando a guerra. Foi assim que eles puderam enriquecer-se e gradualmente ganhar poder até terem domínio econômico em escala global. O sucesso deles continuou por gerações. Não apenas seus negócios bancários continuaram a crescer, mas alguns membros tornaram-se influentes nos assuntos políticos. O resto você já sabe. Hoje, o nome Rothschild refere-se ao controle de todos os bancos centrais do mundo, mas também ao controle de vários eventos mundiais atribuídos a eles. Podem falar o que quiser. Os Rothschilds sempre serão considerados uma família poderosa. E terminamos com os Yakuza, uma família supostamente grande que vive e trabalha no Japão. Na verdade, eles são uma das gangues mais perigosas do planeta que originalmente queriam agir como heróis. Mas se olharmos para suas supostas origens, os Yakuza estão longe de serem heróis. Bom, nem sempre. Este grupo, conhecido por sua organização extrema, não hesita em usar a violência e realizar atividades ilegais que lhes permitem estabelecer seu poder no mercado. É claro que tudo isso fez deles uma organização temida, com uma reputação estranha, com suas aparências extravagantes e dedos cortados. Porque na Yakuza, se você comete um erro lá dentro, você terá o seu dedo decepado para mostrar que você se arrependeu. Enfim, a Yakuza também sabe fazer doações e ser muito generosa com a população se necessário, como durante desastres naturais. Olha só como eles são bonzinhos. Esta família sempre foi e sempre será um dos clãs mais incríveis do mundo. Agora, conte pra gente nos comentários qual dessas famílias mais te surpreendeu. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. E se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.